As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis que temos falado contra ti, vós dizeis inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus mandamentos e em andar de luto, em jejum com sobriedade diante de Deus todos esses anos, esta é a pergunta que se instalou no coração de muita gente em volta da terra. Nós vivemos um momento em que há uma quantidade imensa de pessoas, vinculadas ainda ao ambiente e a estrutura religiosa, mas carregando no coração uma frustração enorme e muita gente tomada de inveja, inveja, especialmente aqueles que por uma questão de consciência, porque aprenderam, entenderam em algum momento da vida que o evangelho era de certa forma e mantiveram-se vinculados a essa consciência, muito mais do ponto de vista de terem transformado aquela compreensão numa espécie de moral comportamental para ser observada do que num entendimento que lhes guarda, que lhes guarde o coração em paz, portanto eu estou falando de pessoas religiosas, mas que ouviram a coisa certa. essa coisa certa, o evangelho certo, não lhes entrou no entendimento e não lhes foi aproveitado pela fé, para produzir nelas o fruto de vida que o evangelho carrega. ao contrário, transformou-se apenas em doutrina, em moral, em ética comportamental, em critério de condução externa da vida nas relações humanas e sociais. e essas pessoas que têm essa consciência de comportamento digno, limpo, sério, mas não têm isso plantado em si mesmos pela fé, ou seja, não é uma alegria, é uma obrigação, não é um privilégio, para elas é um dever, não é uma percepção, para elas é só um mandamento. então elas não provam jamais o bem do evangelho, porque o bem do evangelho só se manifestará naquele para quem o evangelho não for uma obrigação, nenhum dever, nenhum peso de mandamento, mas um privilégio, uma alegria, um encontro, um prazer de ser em Deus. quando ele é operado pela fé, em espírito e em verdade, ele dá o fruto que ele promete dar. quando ele é só uma doutrinação e vira moral, ética, comportamento e observâncias exteriores, ele não produz o fruto que ele produziria. aí é quando esse conflito aqui, sobre o qual eu acabei de ler, se instala no coração das pessoas, quando o pessoal começa a ficar amargurado e começa a desenvolver coisas contra Deus. tem muita gente magoada com Deus, amargurada mesmo, zangada, com raiva, com ódio. elas queriam ter a coragem da deserção em todos os níveis, inclusive se pudessem da deserção mental em relação a Deus, é que elas não conseguem esse exílio de todo. então elas ficam e amarguradas, o coração delas está machucado porque elas dizem inútil é servir a Deus. servir, nessa perspectiva que eu falei, dos modos, dos costumes, das observâncias, dos compromissos exteriores, das obrigações, elas olham e dizem bom, eu faço e eu arreio essas obrigações, eu cumpro essas obrigações, eu faço tudo isso da exterioridade para Deus. Mas é inútil, não aproveita de nada, não tem nenhum benefício, porque aqueles que nós reputamos por felizes, são justamente os que vivem de maneira arrogante, soberba, os que cometem impiedade, prosperam, os que tentam a Deus, tentam a Deus e tentam a Deus, escapam, por isso esse negócio de servir a Deus é inútil, eu é que sou um miserável, que não tenho coragem de chutar o balde e ir embora. Eu sei que você vive isto, a maioria dos que estão aqui vivem isto, tem gente que começa a me procurar aqui, porque encontra uma maneira séria de dizer o Evangelho, embora o meu modo de conversar sobre ele seja tão livre quanto o assunto proponha, mas o conteúdo é invariavelmente sério. E elas vêm porque elas se identificam com a sobriedade do ensino, mas para elas ainda é só uma sobriedade de ensino, não se transformou numa consciência que lhes tomou o coração, que lhes converteu a mente, o espírito, a atitude, a compreensão, e que se fez acompanhar de fé, para que o que apareça na vida seja fruto espontâneo de arrependimento, de alegria, de paz, de amor, de fidelidade, de bondade, de mansidão, de domínio próprio. Não é. É resultado de obrigação, de autoimposição, de morais adotadas, de éticas celebradas, mas são exterioridades adotadas, que não entraram e não se transformaram em raiz da vida, não plantaram a árvore da vida para produzir o fruto da vida, o fruto do espírito em nós. E aí você fica assim, com essa amargura imensa. Quanta gente que me assiste hoje aqui e diz eu não tenho transgredido desde a minha mocidade. São os irmãos mais velhos do filho pródigo, que ficam até com inveja daquele que vem da terra distante, que dispendeu os bens com meretrizes, que viveu a vida como bem e entendeu existir, e depois volta e o pai misericordioso o perdoa e o acolhe e provoca no coração desses que nunca foram a lugar nenhum e que esforçaram-se a vida inteira para não transgredir uma única ordem do pai, mas fizeram isso por dever, obrigação, moral, autoimposição e não por alegria, privilégio, prazer e não como fruto bendito de ser. São esses que se amarguram e que ficam com raiva de Deus de um lado e não conseguem deixar o ambiente ou deixar a mensagem e jamais conseguirão tirá-lo da consciência. Mas não o provam na vida e não o experimentam. Nunca nasceram de novo, essa é a verdade. Nunca foram tomados e nunca foram invadidos pela alegria da eternidade. Não lhes abriu no peito a fonte de água viva que salta pra vida eterna. Não comeram do pão da vida, não provam a alegria de poder dizer porque ele vive, eu também viverei. Não, eles aprenderam desde pequenininhos como é se comportar como um cristão e eles tentam. Como é a moral, como é a ética, como é a expressão e eles buscam. Mas como isso não é um privilégio, nunca dá fruto, nunca traz paz, nunca realiza a vida. Como isso não é uma alegria de ser, não é fruto do encontro, não tem nada a ver com o seu eterno namoro com Deus em Cristo, é uma obrigatoriedade religiosa, não produz o fruto da vida, não produz a vida abundante. não produz o bom perfume de Cristo Jesus no coração. E aí você fica só com um pacotão comportamental. O evangelho transformado em pacote comportamental é pior do que a lei de Moisés. Porque faz você olhar pra dentro também, aquele que olhar pra uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. Na lei de Moisés, pelo menos, o cara ficava com a impressão que só adulterava quando ia lá e pegava. Mas agora aqui no evangelho a coisa já é trazida pra dentro. E quando isso é trazido pra dentro como obrigação moral, o cara tá ferrado. Vai tropeçar nisso toda hora, vai viver amargurado. Do lado de fora ele não faz. Aí ele vê os que do lado de fora fazem tudo e qualquer coisa. Ganhando dinheiro, pegando as mulheres, se casando com os homens fartos, tendo oportunidades pra lá e pra cá. E o coração vai ficando com raiva de Deus, amargurado em relação à vida e diz é inútil servir a Deus. é inútil. Porque associaram também a vida com Deus a utilidades. Deus tem que ser útil a alguma coisa na nossa vida. Como se ter-me feito já não fosse o bastante. Ter-me criado não fosse suficiente. Ter-me dado inteligência não fosse bom. Ter-me constituído capaz do pensamento e da autodeterminação não fosse a graça das graças. Não, ainda Deus tem que ser mais útil. É inútil servir a Deus porque pra eles é útil servir a Deus quando a gente serve a Deus e fica rico. Quando a gente serve a Deus e fica cheio da grana. Não é quando deixa de ser misericórdia. miserável porque a promessa mínima do evangelho é essa. Eu fui moço e já agora sou velho porém nunca vi o justo desamparado nem a sua descendência mendigar o pão. O evangelho realmente nos tira da miséria. Tira. Mas o evangelho não necessariamente nos introduz no mundo de nenhuma riqueza material nem de grandes sucessos materiais. Isso já é ao lado da proposta do diabo tudo isso eu te darei se prostrado e me adorares. Proposta de um acedo por exemplo domingo agora na televisão era essa mentirosão enganador. mas tem gente que doutrinados assim creram que Deus só é Deus se Deus me for útil para alguma coisa na terra. Deus tem que ser e se fazer acompanhar de mulher de marido de homem de carro Deus tem que se fazer acompanhar de muita saúde para mim Deus tem que se fazer acompanhar de viagem Deus tem que se fazer acompanhar de emprego de muita rentabilidade porque tem gente que não bebe e está morrendo eu e eu não bebo não eu sou como aquela menininha daquela música ali não tomo cerveja e não bebo vinho e sou da igreja e vai ficando cheio de inveja de quem não quem bebe e está vivendo e tem um monte de gente que não bebe e está morrendo aí o cara como compara a vida assim e Deus só é útil se me trouxer bônus para a existência se me pagar dividendos então quando isso não acontece eu me amarguro com Deus e eu invejo desbragadamente todo perverso que esteja alcançando o que eu achava que deveria ser meu e todo ímpio que esteja conquistando o que eu acho que deveria ter me sido dado e todo e qualquer devasso e absolutamente promíscuo que esteja atingindo apesar disso coisas que eu desejaria ter alcançado e aí o cara fica nesse estado zangado chateado totalmente comprometido com as exterioridades das doutrinas feitas morais do evangelho e enquanto vive totalmente frustrado o oco vazio amargurado a palavra do evangelho é só um conjunto de bem-aventurados quem é assim quem vive assim quem faz assim e são bem-aventuranças que você não cumpre e quando ele diz não julgueis para que não sejais julgados e diz alguns não são não que você transgride todo dia mas você adota isso como moral e você diz eu sou do evangelho por causa disto por causa dessas exterioridades e o evangelho como exterioridade é uma miséria insuportável aí você olha para o lado e vê o primo vê a prima vê pessoas em todas as direções fazendo coisas que você desejaria e não faz supostamente por causa da moral do evangelho e o coração se amargura adoece se zanga com Deus se zanga com a vida até o dia que você explode e explodirá até o dia em que você explode e explodirá muita gente aqui conosco zangada com Deus mesmo dizendo em que Deus me é útil como em Malaquias 3 13 se os que se dão bem na vida do ponto de vista do que seja a oferir resultados frequentemente são aqueles que não observam os seus mandamentos ora aquele que observa esses mandamentos como observância externa vai ser profundamente infeliz primeiro porque o mandamento de Jesus é um só e é amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei em segundo lugar porque se ele não se transformar no resultado do meu namoro com Deus na minha paixão por Deus ele será apenas a pior de todas as obrigações inobservável e acachapantes e como o evangelho se de um lado ele não me deixa em nenhuma miséria me arranca da miséria mesmo mas de um outro lado ele não me garante tornar-me um rico material no planeta e a maioria da nossa doutrinação como eu tenho falado e só estou repetindo porque só agora voltamos ao ar eu estou fazendo uma pequena regressão para você não ficar perdido no espaço porque não alcançam isso e não servem a Deus com o coração espontâneo a amargura lhes toma conta do coração para sempre e ficam nesse estado de inveja amargurada inveja amargurada irmãos mais velhos do filho pródigo buscando a Deus e servindo a Deus dizendo jamais transgredi uma ordem tua pensando que o evangelho são observações externas e morais e o coração nunca tem o encontro do amor apaixonado que é o que produz o fruto do arrependimento o quebrantamento frutuoso e o que faz a vida ser uma celebração que é o que prova que o evangelho realiza o bem que promete e esse bem e essa riqueza são tesouros para o coração mas a maioria vive e morre sem saber sem provar sem conhecimento Jesus maioria das pessoas só começou a me ver e ouvir e ouvir agora depois de todos esses problemas que tivemos mas eu sei que o teu espírito está trabalhando no coração de quem quer que esteja aqui como vai trabalhar nos corações dos que me verão depois em outros horários quando a repetição curar esse programa melhorar editar e tirar esses problemas técnicos todos dessa manhã e tudo isso vai ser limpado mas agora para quem chegou para quem conseguiu depois de uma hora de espera sem conseguir sintonizar chegou entrou não entendeu bem clarifica o coração e a mente faz um milagre de esclarecimento assim como tem gente chegando com suas próprias angústias e que eles não tenham titubeio nem dúvida quanto a derramá-las e colocá-las aqui e agora por favor faze aquilo que só tu fazes contra tudo aquilo que tentou impedir o que estava acontecendo aqui mas eu sei que o teu espírito não precisa de muito tempo para realizar tudo aquilo que ele tem que fazer iluminando o coração de alguém de alguns ou de muitos em volta da terra é o que eu te peço que aconteça em nome de Jesus VNVTV o canal é você VNVTV VNVTV A CIDADE NO BRASIL